Deixa pra lá, é só não olhar É só tentar não enxergar Deixa pra lá, é só não sentir É só tentar não ouvir Deixa pra lá, é só não falar É só tentar não gritar Deixa pra lá, é só não chorar É só tentar não enxergar Deixa pra lá, é só não olhar É só tentar não enxergar Deixa pra lá, é só não sentir É só tentar não ouvir Deixa pra lá, é só não falar É só tentar não gritar Deixa pra lá, é só não chorar É só tentar não enxergar Deixa pra lá, é só tentar não enxergar Hoje eu não fiquei um medo de morrer 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu nunca pensei numa palavra que me definisse Talvez pense que eu fosse achar uma força e tolice Achei que me perder desse jeito fosse me deixar triste Mas depois de tudo isso me encontrar ficou mais simples Milhões de mosquitos dentro da minha cabeça Talvez isso não tem de algum jeito me enlouqueça Eu tinha medo de mudar o idioma da letra Porque no fundo eu tenho medo que alguém me entenda Eu tinha medo que alguém me entenda Antes que eu fuja Mais um ser matero Ou tenha medo que alguém me enlouqueça Beno que você é realmente individual A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL